Olá, turminha querida! Vamos iniciar mais uma semana, não é? Hoje é segunda-feira, que coisa maravilhosa! Esse dia lindo que está aí, fora que o Senhor preparou para nós, né? Essa última semana de aula, né? Essa é a nossa última semana de estarmos aqui juntinhos, né? Nas nossas aulas, né? Porque também tem turminha que está lá na escola fazendo as provinhas, né? E também tem turminha que já terminaram, terminou as provinhas e já está aqui assistindo as aulas para entrar de férias, não é assim? Então, a nossa aula de hoje, essa semana, é a nossa última semana de aula. E nós, a nossa semana de aula hoje, né? Nossa aula de hoje, segunda-feira, é aula de matemática, certo? Na nossa aula de matemática, nós vamos continuar estudando subtração. Na aula passada, nós já iniciamos o estudo da subtração. E nós ainda vamos continuar, por muitas aulas ainda, estudando subtração, tá bom? Então, preste bem atenção nas aulas, viu? Para você aprender direitinho como subtrair. Na adição, nós vimos que a adição é o ato de juntar, de juntar, de unir, não é? Na adição. Já na subtração, é o ato de tirar, de retirar. Na subtração, nós retiramos. Nós vamos ver isso de forma bem prática. Hoje, eu trouxe aqui, ó, palitos de picolés coloridos, olha, pra nós estarmos resolvendo algumas subtrações que vai trazer aí no nosso slide. Ó, tenho várias cores de palitos de picolé, certo? Isso pra que você preste atenção e aprenda cada vez mais. Então, vamos aqui, junto comigo. Pronto, já estamos quase chegando. Cheguei! Nossa aula de matemática sobre subtração. Valeu, meu Jesus! Subtração, tá bom? Então, vamos nós. Aqui, nós temos já subtrações, certo? Temos os dinossauros aí, os dinossauros da subtração, tá bom? Olha aqui nessa primeira subtração, tinham dois dinossauros. Tá aqui, ó, o número dois, representando o número de dinossauros que tinha. O Joãozinho tinha dois dinossauros de brinquedos. Ele emprestou um, olha aqui, um está tirado assim, ó, porque ele emprestou para o seu amigo. Com quantos ele ficou? Ele ficou com um. O Joãozinho tinha dois dinossauros, emprestou um para o seu amigo e ficou com um, ok? Então, dois menos um é igual a um. É assim que a gente a gente lê a subtração. Dois menos um é igual a um. Na outra subtração também dos dinossauros, olha só, nós temos aqui cinco dinossauros, certo? As crianças estavam brincando com os dinossauros lá no jardim, mas teve alguns que perderam. Meu Deus, perderam três dinossauros. Tinha cinco dinossauros, olha aqui o número cinco, representando a quantidade total de dinossauros. Tinha cinco dinossauros de brinquedo, certo? Aí as crianças perderam três. Três, tá aqui, ó, três cortadinhos, porque perderam. Então, ficou cinco menos três. Elas tinham cinco dinossauros, perderam três, ficaram com quantos? Com dois. Isso, com dois. Porque cinco menos três é igual a dois. Tinha cinco, perderam três, ficaram com dois. Ok. Vamos para outra. Tem mais dinossauros aqui. Eita, quantos dinossauros? Os meninos que gostam aí de dinossauros, hein? Estão gostando dessa explicação aqui, dessa subtração, não é? Olha só. Tem aqui, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá aqui, ó, o número total de dinossauros. Sete dinossauros. O Pedrinho tinha sete dinossauros. Aí, um amigo dele foi lá para a casa dele brincar com ele e o amigo dele não tinha nenhum dinossauro para brincar. Aí, o que que o Pedrinho fez? Deu dois dinossauros para o seu amigo, o seu amigo Carlinhos. O Pedrinho disse assim, Carlinhos, você não tem nenhum dinossauro? O Carlinhos disse, não, não tenho. Aí, ele disse, pois eu vou lhe dar dois. Aí, deu dois dinossauros para ele, ó. O Pedrinho tinha sete dinossauros, deu dois para o Carlinhos. Aí, a continha ficou assim, ó. Sete, ele tinha sete. Menos dois. Ficou com quanto? Cinco. Sete menos dois é igual a cinco. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele ficou com cinco dinossauros. Vamos ver novamente a continha. Sete menos dois é igual a cinco, ok? Muito bem. Vamos para o próximo, para a próxima continha. Tinha três dinossauros. Três. Um, dois, três. Três dinossauros. O menininho tinha três dinossauros. Aí, ele não queria mais esses dinossauros. Ele deu todos três para o seu amigo. Pronto. Aí, ficou três menos três. Ele ficou com quanto? Com zero, com nada. Ele tinha três e deu todos três, ele ficou sem nada, ok? Então, vamos ler a continha. Três menos três é igual a zero. Ele tinha três, deu todos três. Deu todos três, ficou com zero, ok? Agora, nós temos aqui várias subtrações. O que que eu vou fazer? Eu vou copiar essas subtrações no quadro, certo? E vocês vão me ajudar a respondê-las. Três. Cinco menos dois, ó. Tô copiando aqui. Sete menos cinco, nove menos seis, quatro, quatro, menos quatro, nove, menos quatro. Vou copiar as outras aqui para a gente responder depois também. Quando eu apagar essas aí, nós vamos responder essas outras. Vou copiar aqui. Dez menos quatro, oito menos zero e dois menos um, ok? Vamos primeiro responder essas aqui. Vamos voltar aqui junto com a Tia Cleomar e depois nós vamos para as atividades da página noventa e sete e noventa e oito, ok? Das páginas noventa e sete e sete e noventa e oito. Mas antes nós vamos aqui para essas continhas. Pronto. Nós vamos resolver essas continhas usando os palitos, ok? Pronto. Olha só. Vamos ler a continha. Leia. Cinco menos dois. Cinco menos dois. Eu tenho cinco. Olha, cinco palitos, ok? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco. Eu tenho cinco. Menos dois, ó. Vou tirar dois. Tirei dois. Fiquei com quanto? Isso, com três. Ok. Então, vamos ler. Cinco menos dois é igual a três. Parabéns! Vamos para a próxima continha. Vamos para a próxima continha. Sete menos cinco. Vamos pegar aqui sete palitinhos verdes agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, sete palitos verdes. Eu tenho aqui em minha mão. Ó, sete palitos. Vamos ler. Vamos ler. Sete menos cinco. Então, eu vou tirar quantos daqui? Cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tirei cinco. Fiquei com quantos? Dois. Muito bem. Sete menos cinco é igual a dois. Está vendo? Está vendo? A subtração é uma operação que a gente tira, né? De tirar, de subtrair. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima. Nove menos seis. Nove. Vamos lá. Tenho que completar aqui, porque vai faltar um palitinho, ó. Um. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou colocar um outro palitinho de outra cor aqui, para completar os nove. Ó. Vamos contar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 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 Nove menos seis. De nove, eu vou tirar quanto? Seis. Eu vou tirar seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tirei seis. Fiquei com quantos? Três. Três. Muito bem. Então, nove menos seis é igual a três. Ok. Que legal. Estão sabendo direitinho. Agora, vamos para a próxima continha. Leia a continha, Cléu, uma. Quatro menos quatro. Ok. Vamos lá. Quatro. Eu tenho quatro palitinhos. Olha. Tenho quatro. Conte. Um, dois, três, quatro. Tenho quatro. Quatro. Quatro menos quatro. De quatro, eu vou tirar quatro. Tirei. Fiquei com quanto? Com nada. Fiquei com zero. Quatro menos quatro é igual a zero. Fiquei sem nada. Eu tinha quatro palitos. Opa. Tinha quatro palitos. Olha. Tirei quatro. Tirei quatro. Fiquei com zero. Com nada. Ok? Próxima continha. Nove menos quatro. Agora, eu vou pegar palitos coloridos. Nove palitos coloridos aqui, ó. Pronto. Olha aqui. Tem o palito lilás, tem o palito laranja e palitos verdes. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha só. Nove palitos eu tenho aqui em minha mão. Em minhas mãos, olha. Nove palitos. Ok? Nove. Nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove palitos. Nove menos quatro. Ou seja, de nove eu vou tirar quanto, hein? Quatro. Vamos me ajudar. Vou tirar quatro. Um, dois, três, quatro. Eu tinha nove. Tirei quatro. Fiquei com quanto? Vamos contar. Com quantos eu fiquei? Um, dois, três, quatro, cinco. Fiquei com cinco. Então, nove menos quatro é igual a cinco. Muito bem. Viram aí? Vamos fazer as outras continhas, que a Tia Cleomar disse que tinha mais continhas aqui, pra gente fazer aquelas outras três que tinham lá nos corações. Vamos fazer todas. as outras. Dez menos quatro, ó. Dez menos quatro. A outra, oito menos zero. E a outra, dois menos um. Ai, Tia Cleomar, são fáceis, né? É claro, você já aprendeu. Então, vamos lá. Dez, vamos ler a continha. Dez, diga. Dez menos quatro. Vou pegar dez palitinhos agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, olha quanto palito colorido. Seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho dez palitinhos aqui, olha só. Vou separá-los aqui pra você ver direitinho que eu tenho dez. Olha só, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tenho dez palitinhos. O que diz a minha continha? Dez menos quatro. Ou seja, de dez, eu tenho dez, vou tirar quatro. Vamos tirar quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Tirei quatro. Vamos ver com quantos eu fiquei. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiquei com seis. Então, dez menos quatro. De dez, eu tirei quatro, fiquei com seis, ok? Vamos pra outra. A outra diz assim, oito menos zero. Vamos lá. Agora são oito, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá aqui oito palitinhos. Oito palitinhos. Oito palitinhos coloridos. Estão vendo? Eu tenho oito. Eu não vou tirar nada. Não vou tirar nada. Pronto, não vou tirar nada. Vou ficar com quantos? Com oito. Eu não tirei nada dos meus palitinhos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiquei com oito. Oito, porque oito menos zero é igual a oito. Eu não tirei nada. Zero não é nada. Então, oito menos zero é igual a oito. Não tirei nada dos meus palitinhos, ok? Pronto. Ai, caiu. Pronto. Oito menos zero é oito. Se fosse cinco menos zero, cinco. Dois menos zero, dois. A gente não tira nada, não é? Então, é sempre aquele mesmo número. Agora aqui, dois menos um. Vamos lá. Dois, vou pegar dois palitinhos. Dois. Eu tenho dois. Dois palitinhos vermelhos. Tenho dois. Vou tirar quanto? Um. Tirei um. Fiquei com quanto? Um. Dois menos um é igual a um, ok? Viram direitinho como é que é aí na prática fazer, realizar as subtrações. Na sua casa, você pode usar palitinhos, você pode usar tampinhas, certo? Você pode usar lápis, os seus lápis. Você pode usar os seus giz de cera, certo? Então, você pode estar fazendo uso desses materiais para realizar as suas subtrações. E é muito divertido, é muito legal. Vamos para a atividade, páginas 97 e 98. Na página 97, nós temos aqui, ó, as tabelinhas, que dizem assim, vamos trabalhar com a reta numérica. Comece sempre pelo número maior. Ande para trás e descubra a resposta. Então, olha, aqui tem 7 menos 3, ó. Começa pelo número maior, o 7. Aí anda para trás. 1, 2, 3. 7 menos 3 é igual a... 7 menos 3 é igual a 4. Já está feito aqui, ó. Aí aqui, ó. 9 menos 3. Eu venho para o número maior. 9. Aí pulo 3 casinhas. 1, 2, 3. 9 menos 3 é igual a 6. Você sempre vai começar do número maior, que diz a continha. Olha, 6 menos 4. Vai lá para o número 6. Aí pula 4. 1, 2, 3, 4. 6 menos 4 é igual a 2, ó. Entendeu? Vai para o número maior e pula o número de casinhas que pede, ó. 8, 8 não. 5 menos 1, ó. Eu vou para o número 5. E pulo só 1, porque é 5 menos 1. Aí, 5 menos 1 é igual a 4. Está aqui, ó. Não é fácil? Pois é. Agora vamos para a página 98. Na página 98, você vai pintar as subtrações que correspondem ao resultado que está à direita de cada um, ó. Você vai procurar qual é a subtração que o resultado dá 4. Para você saber qual é a que dá 4, você vai ter que resolver cada uma. Você vai resolvendo os dedinhos, as tampinhas, os palitos. Vai resolvendo e vai ver qual é a que dá 4 e vai pintar. Aí resolve as outras, vê a que dá 3, aí pinta. Vê, resolve as outras 3, aí vê o que dá o resultado 5, aí pinta. Resolve as outras, vê qual é a que dá o resultado 0 e pinta, ok? E aqui você vai vendo de acordo com as figuras, as fatias de bolo e vai resolvendo, olha. Resolva. Você tinha, você disse que é você. Eu tinha 5 fatias de bolo. Comeu 2, ficou com quantas? Aí você coloca aqui o resultado. Aí você tinha 8 fatias de bolo. Comeu 4, ficou com quantas? Tinha 7 fatias de bolo. Comeu 2, ficou com quantas? Aí você vai fazendo, né? Eu tinha tantas fatias, comi tantas, fiquei com tantas, entendeu? Vai fazendo assim e é muito divertido estar aqui. É só olhar para o desenho e ir respondendo as subtrações, ok? Então, até a nossa próxima aula de matemática, que será na quinta-feira. E nós vamos continuar estudando subtração, tá bom? Beijo e até lá! Tchau, meus amores!